Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é o desafio da torre de miçangas Eu vou ter que montar uma torre com essas miçangas aqui Antes que eu monte você tem que deixar o like Vamos lá, 3, 2, 1, valendo Aqui, vamos lá Aqui E Último Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu montasse a torre comenta Like da Minitur E o desafio do velhote de hoje é Qual foi a cor da segunda seringa que eu apertei nesse vídeo aí Vamos ver quem descobre? Bora lá Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório Só que antes de começar Quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais É só procurar Família Velhote Que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família Se inscrevam lá Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote Que todo dia tem jogos diferentes Tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram para quem quiser seguir é Velhote Oficial E meu TikTok Velhote Oficial Me sigam lá E galera Hoje estou aqui com essas seringas brilhantes Que brilham no escuro, né? Por que elas são brilhantes? Porque galera Na verdade O que tem dentro dela é um glitter É o glitter que faz ela brilhar Não é uma tinta, não é nada É um glitter, ó Dá pra ver? Tipo essa aqui Deixa eu pegar Esse aqui é um glitter branco Vamos ver se esse aqui, ó Olha isso É diferente A gente já fez uma com a tinta Mas esse aqui, olha como é que ele dá um efeito bem legal Tem amarelo Rosa E azul O que a gente vai fazer? A gente vai colocando aos poucos aqui dentro de um recipiente Depois a gente mistura Depois eu vou pegar uma seringa sugar E vamos colocar dentro do aquário Pra dar um efeito bem legal Então bora começar a partir de agora Então bora começar Vou começar pela amarela Olha aí galera Como é que ela é Agora vamos ver Como que é o efeito dela No recipiente Depois que sair tudo Olha isso Olha que legal Dá pra ver Os glitters Aí Saindo aos poucos, né? Colocando aqui Espalhando E vocês vão vendo O brilho Dela Olha que interessante Ficou um efeito bem bonito, né? Bem mesmo Fazendo aqui Espalhando Espalhando ela Vamos lá Todo O glitter Da seringa brilhante E vamos vendo Espalhando E Olha isso Que da hora Que tá ficando Olha aí Nossa primeira seringa Dá pra ver, né? Que tem uns Coisinhas aí Bem da hora Agora vamos para A Rosa Olha a rosa aqui Ok? Vamos lá Colocando aqui Aos poucos E vai Saindo Olha que legal Mostra um pouco mais de longe Assim, né? Espalhando Olha que legal Aqui Beleza Agora vamos para Mais uma Vou escolher a azul Vamos lá com a azul A azul A azul já Não dá pra ver Tanto assim, né? Colocar aqui em cima Ó Ver se Dá um efeito Aqui Aqui Olha isso O azul aqui Por cima do rosa Pra dar um efeito Bem legal Engraçado Engraçado que ele não Brilha tanto Quanto os outros, né? Ok Agora vamos para o verde O verde aqui Vamos lá Olha esse verde Como é bonito Colocando logo aqui junto Para misturar Logo Todos eles Olha isso Olha isso Olha o verde aí E temos O último Que é O laranja Então Vamos lá Colocar o laranja 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 com glitter Olha aí pessoal Como que ficou Agora dá pra ver melhor O glitter Assim pra pegar É A cor, né? Ficou bem bonito Tá bem interessante Agora Vamos misturar E ver como que vai ficar O resultado disso aí Vamos agora pessoal Misturar Aqui E ver Qual a cor Que vai Ficar Do nosso glitter Olha aí Dá pra ver O efeito Bem legal Agora já dá pra ver melhor O glitter se espalhando Aqui, ó Não dá pra ver? Coloca um pouquinho perto aí Ó Aqui dá pra ver Que essas Esses grãos de areia Meio que são glitter Vamos ver A cor Final Que isso aqui vai ficar Olha isso Ó Ficou tipo um laranja Claro Bem interessante Laranja Diferente, né? Agora O que que eu vou fazer? Vou pegar essa seringa de novo E tentar Sugar Daqui Vamos ver Será que Acho que aqui vai ter que Peraí Se virar assim Pra eu pegar Essa parte aqui da seringa, né? Então bora tentar Vamos agora, pessoal Misturar Aqui E ver Qual a cor Que vai Ficar Do nosso glitter Olha aí Dá pra ver O efeito Bem legal Agora já dá pra ver melhor O glitter se espalhando Aqui, ó Não dá pra ver? Coloca um pouquinho perto aí Ó Que dá pra ver Que essas Esses grãos de areia Meio que são glitter Vamos ver A cor Final Que isso aqui vai ficar Olha isso Ó Ficou tipo um laranja Claro Bem interessante Laranja Diferente, né? Agora O que que eu vou fazer? Vou pegar essa seringa de novo E tentar Sugar Daqui Vamos ver Será que tá legal? Será que Acho que aqui vai ter que Peraí Se virar assim Pra eu pegar Essa parte aqui da seringa, né? Então bora tentar Vamos lá, pessoal Agora eu decidi Colocar Dentro Desse recipiente menor Então Vamos lá É bem mais fácil Para Pegar Da seringa, né? Deixa eu pegar aqui Uma espátula Que é mais fácil De pegar o resto E Passando pra cá Beleza Agora vamos lá Ver se vai dar certo Puxa aqui E Suga Tá vindo? Será? Tá Olha como é que fica O efeito Aqui E Foi Olha isso Olha como ficou Dá pra ver o glitter De todas as cores Misturadas, né? Ficou bem legal Agora Vamos colocar aqui Embaixo do aquário Pra ver o efeito Da nossa Seringa Brilhante Vamos lá Olha lá E Olha isso Que legal Esse efeito, pessoal Olha que interessante Tá Saindo aqui E Ficou bem legal mesmo Como tá ficando assim Na água Desse jeito E E Pra finalizar Aqui O vídeo Eu vou tentar Colocar o resto Daqui Dentro da água Vamos lá E Olha aí Que interessante Ficou muito legal Então Esse foi o nosso vídeo Nossa experiência de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Ficou bem legal Ficou bem legal Obrigado.